Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu pai, hoje que ele vai ser o condutor Eu vim gravar na linha 679 que faz o itinerário Brotão Meia Que tem aproximadamente 45 minutos de viagem E eu vou estar filmando com ele porque essa linha aqui foi em especial, eu já trabalhei nela Entendeu pessoal? Então sem mais delongas vamos iniciar o vídeo Vou estar mostrando o carro pra vocês e logo depois já vem o itinerário, valeu pessoal? Isso aqui é meu pai, hein? Valeu, valeu, um abraço aí pra todo mundo aí Então se já gostou já vai deixando o seu like, já vai compartilhando com seus amigos E é isso aí pessoal, segue o vídeo E aqui é 679 Valeu pessoal Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui na linha 679 que faz o trajeto Grotão Meia Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o carro B58094 Da aviação Nossa Senhora de Lourdes Vou estar filmando todos os ângulos dele Pessoal, olha só Essa linha aqui é em especial porque eu já trabalhei nela Já trabalhei dois anos nessa empresa aqui, na aviação Nossa Senhora de Lourdes Aí Porventura Quem tá trabalhando nela hoje Nesse horário Que eu fazia É o meu pai Agora vamos passar um carro da Matias aqui agora Isso aí é um Kaio Apache VIP 3 Motor Mercedes Agora vou estar filmando o interior dele É pessoal, não estranha aquela cabeça de boneca nem uma alavanca não, tá? Meu pai faz isso aí mesmo Aí tem que pegar Agora vamos dar um carro Não, não sei o que? Mas tá, mas tá, mas tá, unseren efeito É o que, tá, né? E eu quero ter a gente Eu quero ter que ver aqui Não sei o que, mas que vai ter que ver E aí, pessoal, a ilustre do meu pai aqui, ó, cabeção do boneco. E aí, 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 ó, cabeção do boneco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.